Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo, o Pia das Palavras, meu nome é Giovana. Eu vou falar sobre, dar um trecho sobre o meu blog, e se vocês não sabem, nunca leram. Tá linkado no canal, que é um trecho chamado Parede de Vidro. Eu tenho vontade de gritar, bater, chutar, fugir. Mas essa parede de vidro fica me encarando intacta, e a única coisa que eu consigo fazer é apenas chorar. Eu simplesmente deito na minha cama, coloco as mãos no meu cabelo, me encolho e deixo as lágrimas esquentarem o meu rosto, para tentar, ao menos, aliviar a dor que não para de crescer. Porque não adianta quebrar as coisas, colocar as forças nas situações. A dor não vai sumir. E é isso, hoje eu vou falar pra vocês sobre esse e-book maravilhoso que eu fiquei o tempo inteiro, meu Deus, o que é isso? Do maravilhoso Rafael Montes. Ele mora no Rio de Janeiro, tem 29 anos. Ele escreveu Um Jantar pra Dois, Um Suicida. E escreveu esse livro maravilhoso, Uma Mulher no Escure. É um livro que conta muito sobre a crítica das crianças, das pessoas, da cadeia, mas a história tem essa crítica nesse livro, mas a história em si se passa na visão da Vitória. que logo no começo, assim, no sinopse, é uma menina que, com seus 4, 5 anos, acorda num belo dia, no aniversário dela, e percebe que seus pais e seu irmão foram assassinados. E ela tem que, a gente vê a trajetória da vida dela a partir disso, depois, quando ela já é adulta, como ela, a gente vê uma pessoa cheia de problemas, cheia de problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, que envolve essa situação dela, da família, e a gente fica analisando, né? E é um livro que se passa no Rio de Janeiro, né? E a gente fica muito apreensivo, sabe? É uma mulher vulnerável, uma mulher que tem medo das pessoas, uma mulher que não tem contato com as pessoas, que não olha no olho delas, que não tem muito contato, que tem um problema, né? Ela pegou um trauma enorme, porque ela viu todo mundo que ela gostava, sendo morto na frente dela, quando ela era bem pequenininha. Então, é uma história, assim, muito integrante, e que, no começo pro final, te pega, assim, de um jeito, o final é bem surpreendente, tipo, eu não imaginava que isso podia acontecer nesse livro. Tipo, realmente, eu não esperava, eu não achava que isso podia acontecer de verdade. É uma história muito impactante, muito... que te pega, assim, no emocional. E, assim, o que eu tirei de lição nessa história, é, tipo, não desista de você, não desista da pessoa que você é, sabe? Não desista das coisas que você quer da vida, não desista de procurar uma verdade, não desista da justiça, se você quer procurar. Se você sente uma dor, se você sente, é, que nem eu escrevi da parede de vidro, se você sente, tem uma parede de vidro na sua vida, e você não consegue quebrar, vai lá e luta, e quebre, porque você é capaz, tá bom? E esse livro, recomendo muito pra vocês, ele é maravilhoso. Espero que vocês leiam ele, e esse escritor é incrível, maravilhoso, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!